Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 onde você mora. A gente sabe que chuva preocupa demais agora a vida dos metropolitanos. A partir de agora, fique com a gente, fique bem informado. Na manhã dessa quinta-feira, um novo boletim médico divulgado pela Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, informou que a menina Eloísa dos Santos Silva, de três anos de idade, moradora de Petrópolis, que foi baleada durante uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal, enquanto passava de carro com os pais no Arco Metropolitano, em Seropédica, Baixada Fluminense, teve uma parada cardiorrespiratória na madrugada de hoje. Segundo as informações divulgadas, os médicos do hospital Adão Pereira Nunes em Duque de Caxias, conseguiram reanimar a pequena após seis minutos. A criança segue agora internada no CTI pediátrico da unidade. Mudando de assunto, acusado de tentativa de homicídio contra quatro policiais federais que foram cumprir mandado de prisão em comendador Levi Gasparian, em outubro do ano passado, Roberto Jefferson vai a júri popular. O ex-parlamentar reagiu à ordem de prisão, dando tiros de carabina e jogando granadas nos carros dois agentes. As informações são da TV Brasil. A juíza federal Abe Ilharco Magalhães, da primeira vara federal do município de Três Rios, no Rio de Janeiro, decidiu mandar a júri popular o ex-deputado Roberto Jefferson, por reagir a uma ordem de prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal em 23 de outubro do ano passado. Na ocasião, o ex-parlamentar atirou mais de 50 vezes e lançou três granadas contra os quatro agentes federais que foram até a residência de Jefferson no interior do estado para cumprir o mandado de prisão. A acusação é de tentativa de homicídio contra os policiais. Atualmente, o ex-deputado está internado num hospital particular no Rio sob custódia para se submeter a um tratamento de saúde. Mas a juíza manteve a prisão preventiva de Jefferson, por considerá-lo ainda um risco à ordem pública. A defesa pedia que a pena fosse cumprida em prisão domiciliar. E tendo como pilares a gestão ambiental e o desenvolvimento de soluções sustentáveis com foco em reduções de carbono, a Carbonbras é a primeira empresa da região serrana do Rio a realizar ações que possam reduzir a quantidade de gases de efeito estufa. Entre as cidades analisadas, Petrópolis é tema de estudo para a prevenção. Rodô. Olá, meu nome é Carolina Rodrigues, sou engenheira agrônoma na área agrícola e na área ambiental. E acho muito importante a gente atuar também na área de redução de gases de efeito estufa. Ou seja, o que nós podemos fazer para reduzir os gases que a gente provoca no nosso dia a dia. Por exemplo, empresas que têm fretes de caminhão, de veículos, o que ela pode fazer, seja coisa simples, como, por exemplo, a questão da verificação do óleo, não deixar ultrapassar a validade da troca, da revisão dos veículos, também até em questão à aceleração. Então, isso é só um exemplo para a gente poder entender o que a gente pode fazer de ações durante o nosso dia para evitar que aumente o efeito estufa. De acordo com a engenheira agrônoma, esse projeto exclusivo que trouxeram para Petrópolis surge um ano após a discussão já na 27ª conferência realizada no Egito. O princípio dos compromissos fixados anteriormente e das metas de redução tem como objetivo acelerar a ação sobre as mudanças climáticas. E aqui em Petrópolis entendemos que tem um mercado muito grande porque temos um banco de áreas de floresta em pé, ou seja, florestas já formadas que futuramente, com os avanços das legislações, a gente consiga vender o crédito de carbono. E por que Petrópolis? Petrópolis é a nossa cidade e a gente vislumbra muito essa questão do que já tem de Mata Atlântica, de florestas já formadas. Então, o empreendedor que quer construir é escolher o máximo de áreas sem floresta, tipo área de pasto e tal, e manter a área de reserva na sua área para que futuramente a gente comece já a pensar nisso. Você plantando hoje, daqui 20 anos, você já pode pensar na questão da floresta adulta em relação ao crédito de carbono. Esse mercado vai avançar muito. Temos que estar preparados, estudados e com pesquisas bem afiadas para quando começar as legislações a gente possa atuar de uma forma expressiva aqui na nossa região serrana. Esse trabalho remete à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que foi palco de acordo firmado em 2021 com o objetivo de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030, chegando ao percentual zero em 2050. O governo lançou o programa Agricultura Urbana. O objetivo é ampliar a produção agrícola sustentável em centros urbanos no país. Um trabalho em conjunto de ministérios da ala social foi instituído pelo presidente Lula para identificar iniciativas bem-sucedidas de agricultura urbana. E os ministros do Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário se reuniram para definir estratégias de ação. Áreas que têm agricultura urbana você vai precisar de um solo descoberto que faz maior a absorção das águas das urnas que reduz a quantidade de asfalto e vai aumentar a temperatura esperando essa temperatura. O objetivo é catalogar pequenas plantações comunitárias que produzam alimentos sustentáveis e saudáveis com foco no combate à fome. Hortas comunitárias, telhados verdes, jardins verticais e farmácias fitoterápicas. Um estudo das Nações Unidas para o Meio Ambiente comprova que esse tipo de cultivo também reforça o combate às mudanças climáticas. O representante do PNUMA aqui no Brasil quer divulgar o programa brasileiro no exterior. Também tem várias transbordas tráficas para outros países da região e ao mundo. Por reconhecer os benefícios que esses microprojetos urbanos oferecem à sociedade o governo federal considera o novo programa um apoio à inclusão socioeconômica das camadas mais vulneráveis e um reforço à segurança alimentar no país. Normalmente essas hortas estão vinculadas a uma cozinha comunitária e nessa cozinha comunitária ali as pessoas se alimentam, alimentam outras pessoas. Muitas dessas hortas são hortas que têm plantas medicinais, fitoterápicas. E aí se recupera também a medicina tradicional do nosso povo de cuidado a partir de medicamentos que vêm nas plantas. A seguir, audiência pública debate sobre uso de radar meteorológico na cidade tem a previsão do tempo para esta sexta-feira e ainda o quadro Dicas de Gestão. Ao vivo para você agora às 7 horas e 10 minutos o Jornal Panorama volta já. Jornal Panorama. Oferecimento Alpeserra. Não se preocupe mais com os serviços do seu escritório, condomínio ou empresa. A Alpeserra Soluções em Terceirização possui tudo o que você precisa. Limpeza, portaria, jardinagem, recepção e outros. Ligue para 2249-4263 ou acesse nosso site alpeserra.com.br e conheça todos os nossos serviços. A Alpeserra cuida com o zelo do que tem valor para você. Você já conhece nossa escola? Então entre. A casa é sua. Aqui você pode entrar e reparar bem, pois organizamos tudo para um trabalho sério e produtivo. A equação é simples. Ensinar e gostar de aprender com princípios cristãos resulta em um ambiente familiar e uma excelente educação. A educação é o nosso presente, mas estamos sempre de olho no futuro dos nossos alunos. Educação é parceria. E aqui os nossos maiores parceiros são as famílias. O Centro Educacional Petropolitano Cristão tem história, formada pelo respeito que já conquistamos e por grandes talentos presentes em todos que aqui trabalham. Na sua história, está faltando o CPEC. Venha e seja bem-vindo. Sua rotina é corrida? Trabalho? Estudos? Casa? Família? Acha difícil acrescentar um curso de idiomas em meio a tantas atividades? Na Joinin é fácil. Você estuda no melhor horário e no conforto do seu lar. Sem trânsito, otimizando o tempo, oferecemos cursos de inglês, espanhol, francês e italiano. Aulas ao vivo, material interativo, aulas individuais ou pequenos grupos. Acompanhamento pedagógico durante todo o curso. Quer saber mais? Acesse Joinin English Club. Tocom.br. É Joinin. Chegou a hora de um novo tempo. Com mais cuidado, acolhimento e respeito. A era da distância já se foi. E o que aprendemos durante todo esse tempo? Aprendemos que era possível ressignificar a maneira de ensinar e ir muito além do conteúdo. E por isso, renovamos nosso compromisso com a educação. Por meio da aprendizagem prática e significativa. Estamos prontos para recebê-los. Em São Tomás, a educação acolhe e transforma. Matrículas abertas. Restaurante O Temperado. O mais completo restaurante self-service sem balança da região. Grande variedade de saladas e guarnições. Duas opções de carnes ou massas da sua escolha. Um espaço amplo e arejado, super aconchegante para você e sua família. Tudo isso com o valor que cabe no seu orçamento. Trabalhamos de segunda a sábado, de 11 da manhã às 4 da tarde. Restaurante O Temperado. Rua do Imperador, 218 Sobrado. Estacionamento Roda Viva. Rotativo e mensal. Lavagem completa de carros, motos, enceramento e higienização. Ambiente monitorado por câmeras. Total segurança. Uma empresa com mais de 40 anos no mercado. Tradição e bons serviços. Rua Floriano Peixoto, 127. Segunda entrada à esquerda. Centro Histórico de Petrópolis. 2, 2, 3, 1, 25, 0, 9. Estamos de volta, estamos ao vivo com o segundo bloco do Jornal Panorama nesta quinta-feira. Chuvosa na Cidade Imperial, agora 7 horas e 14 minutos. Lembrando que você pode informar como está a situação da chuva aí no seu bairro. O tempo mudou, a previsão é de chuva que segue até a sexta-feira, então a gente vai seguir acompanhando. Se você quiser compartilhar com a gente, fique à vontade. Para quem chegou agora, seja muito bem-vindo e continue com a gente. No dia 22 deste mês, será realizada uma audiência pública na Câmara dos Vereadores com o objetivo de debater soluções e estratégias para cobertura de radar de banda X em Petrópolis. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Gustavo Cronenberg. No dia 22 deste mês, acontecerá uma audiência pública para debater o uso de um radar meteorológico aqui em Petrópolis. E eu vou conversar agora com o vereador Nigo Rames, que foi quem convocou essa audiência pública. Vereador, qual o objetivo dessa audiência pública? O que vocês querem tratar durante esse debate? Então Gustavo, o nosso objetivo é modernizar o nosso radar em Petrópolis. O nosso radar é antigo. Então nós descobrimos que existe um radar no aeroporto do Galeão. O senador Portinho nos passou essa informação, já levantou várias informações. Então o nosso objetivo é fazer com que esse radar possa ser conveniado com Petrópolis. Ele já existe lá, que é um radar mais moderno, que se chama Banda X, que é uma tecnologia mais nova. Então a gente precisa implementar esse radar, que tenha convênio com a cidade, para que possa atingir essa nossa região, consequentemente, para facilitar os informes, para que a gente possa evacuar a sua moradia, para o pessoal não ter nenhum tipo de problema, além do que a própria chuva vai causar. Mas que a gente possa trazer, minimamente, segurança para todos nós moradores da cidade. E a ideia durante essa audiência pública é fazer um debate técnico, né? Para realmente, para ver se esse radar vale a pena ser trazido... A utilização dele ser trazido aqui para Petrópolis, não. Isso. Porque no ano passado, só para a turma de casa entender, nós fizemos a autorização dos senadores, estava aqui o senador Portinho, o senador Romário, o senador Flávio Bolsonaro e o senador Eduardo Girão, que é de outro estado. Nós pedimos que eles pudessem fazer uma emenda para comprar um radar Petrópolis. Só que não existe rúbrica para compra de radar. Então, por isso que nós fizemos. Nós começamos a pesquisar vários radares, surgiram algumas possibilidades. Esse radar, que é da UFRJ, que está localizado no Galeão, ele atinge Petrópolis, já está homologado dentro de toda a aeronáutica, todos os órgãos competentes. Então, a gente vai trazer a turma da UFRJ, SEMADEM, aeronáutica, todo mundo possa estar aqui presente para ter essa discussão técnica e que a gente consiga fazer realmente esse convênio para que a cidade possa ser amplamente protegida por esse radar. Isso que eu ia falar, né? É mais uma forma de tentar proteger a cidade, que sempre, recorrentemente, acaba sendo atingida por chuvas fortes, tempestades são, é mais uma forma de prevenção. Exatamente. A gente não consegue hoje evitar a chuva, né? Infelizmente, a gente não tem esse poder. Mas a gente consegue, pelo menos, ter um período mais próximo. Hoje, a gente consegue, no nosso radar, por exemplo, de hoje, abaixar em Petrópolis, mas se vai chover na Alda Serra ou na Posse, a gente não tem essa precisão. É muito próximo. Com esse radar, a gente consegue quatro horas de antecedência ter essa informação, que a localidade vai ser informada para sair das suas residências ou para poder evacuar de alguma forma. Enfim, a gente vai aumentar essa prevenção, que é o que a gente pode fazer para que a gente tenha uma vida mais saudável. E aqui, vai acontecer audiência aqui na Câmara, dia 22, é isso? Isso. Dia 22 de setembro, às 18h30, quem quiser comparecer, pode ficar à vontade. Então, a Casa é aberta para isso. Então, com a presença confirmada do senador Portinho, ele convoca a audiência junto conosco. O senador Júnior Cruz, presidente da Casa, também convoca junto conosco. Enfim, para que a gente possa ter um debate bacana. E, se Deus quiser, segue um saldo positivo dessa audiência, Gustavo. Vereador, muito obrigado por essas informações. Obrigado a você. Um abraço. Gustavo Cunenberger para o Jornal Panorama. Valeu, Gustavo. Obrigado pelas suas informações. Você confere agora o quadro Dicas de Gestão com Vladimir Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre um processo relevante tanto sobre a ótica do empreendedor quanto sobre a ótica do colaborador. Toda empresa, seja lá qual for, qual atividade for, existem três tipos de colaboradores dentro da organização. Existem 20% deles são divergentes. São pessoas que fazem a diferença, são pessoas que aceitam desafios, reinventam o seu departamento, criam coisas novas, não têm medo de mudança e são os motores de transformação das respectivas empresas. 20% são divergentes. 70% dos colaboradores são complacentes. Complacentes são aqueles que cumprem a missão, eles fazem o que tem que ser feito, são importantes para a empresa porque eles cumprem aquilo que é determinado. Mas eles não gostam de inovação, eles não pensam uma coisa um pouco diferente, eles não são os motores que transformam a companhia numa outra coisa, que na sociedade nossa é tão importante. 10% dos colaboradores são displicentes. O displicente é aquele que não sabe nem o que está fazendo na empresa. Ele só quer o salário no final do mês, ele não sabe o que a empresa faz, qual é a missão que ele tem, ele não agrega valor. Qual é a missão do empreendedor? É entender quem são os divergentes, os complacentes e os displicentes e mexer nisso, aumentar o número de divergentes, pegar os complacentes, tentar treiná-los, dar habilidades para fazer com que nós tenhamos mais divergentes. É pegar os 10% de displicentes e retirar da companhia. Demitir esses 10% que não agregam valor para que se oxigene e entre novos complacentes e divergentes. Sob a ótica do empreendedor. Agora sob a ótica do colaborador. Quem é você? Você é quem? Você é aquele que simplesmente cumpre tarefas? Ou você é aquele que transforma a companhia e o departamento que você está? Quem é você? Você é o displicente? É aquele que vem para a empresa achando que você está cumprindo só o horário de trabalho e quer o salário final do mês? Esse é o modelo da sociedade que não funciona mais. O displicente há 20, 30 anos atrás é aquela pessoa que trabalhava. Hoje as empresas não podem aceitar isso mais. Porque nós estamos numa sociedade de mudanças, de transformações. Nós temos que ter mais divergentes na empresa. Nós temos que ser complacentes se transformando em divergentes. E nós não podemos ter um número acentuado de displicentes. Pare e pense. Quem é você? O que você quer para a sua carreira? E o que você está contribuindo para a empresa que você trabalha? Observe se as pessoas que estão passando a sua frente na carreira não são pessoas que têm um perfil muito mais integrador e colaborador e mais transformador do que você tem. Para que você consiga, de fato, fazer um planejamento da sua carreira adequadamente. E, sobre o lado do empreendedor, você olhar continuamente quem são os melhores para você valorizar quem são aqueles que fazem a diferença no seu negócio. Esses três elementos podem transformar a sua carreira ou a sua empresa. Vamos saber como fica a previsão do tempo nesta sexta-feira. A sexta-feira em Petrópolis será chuvosa durante todo o dia. À noite, o céu permanece nublado com previsão de chuvisco. A máxima na cidade será de 20 graus com mínima de 12. Em areal, a previsão é de chuva ao longo do dia nesta sexta-feira. A máxima na cidade será de 20 graus com mínima de 12. Em areal, a previsão é de chuva ao longo do dia nesta sexta-feira. A máxima será de 16 com mínima de 24 graus. Em São José do Vale do Rio Preto, também chove o dia todo. As temperaturas podem variar entre 14 e 21 graus. Como eu falei, chuva que permanece nesta sexta-feira e, nesse momento, voltou a chover um pouco mais, pelo menos aqui onde fica localizada a sede da TV Petrópolis. No próximo bloco, vou trazer seu comentário, então dá tempo ainda de você compartilhar com a gente como está a situação aí onde você mora. O Jornal Panorama volta em instantes. Jornal Panorama. Crescimento ao incerto. Você sabia que estudar relações internacionais, criar um filme, programar robôs e cultivar uma floresta sustentável pode ser praticado já no colégio? Fato é que pode, mas isso você só encontra no Colégio Queller. Com o conteúdo forte do sistema de ensino PH e a maior plataforma de ensino digital do país, ensinamos o que ninguém ensina de um jeito único, com atendimento personalizado e em localização privilegiada. Colégio Queller, da educação infantil ao ensino médio, formando agentes da transformação. Material de limpeza e higiene são essenciais para você e sua empresa. Atendimento de qualidade, loja ampla com estacionamento ou, se preferir, consulte condições de entrega. Tudo o que você precisa, você encontra aqui na Casa da Limpeza. Casa da Limpeza, a sua melhor escolha. Casa da Limpeza. Casa da Limpeza. Casa da Limpeza. Medicina de Aqui, você pode confiar. Estamos bem no coração de Petrópolis, com conceito familiar e metodologia de projetos. Te esperando para um novo tempo. Unicriança. Bateu aquela vontade de almoçar? No Soberano Grill a qualidade é a mesma, mas os cuidados com os clientes aumentou. Vem almoçar em um ambiente tranquilo, seguro e familiar. Com buffet self-service de pratos caseiros com dois pedaços de carne a sua escolha. Variedade com saladas e legumes e toda sexta-feira aquela feijoada especial. Soberano Grill, o Anilo Peçanha 23, Centro Petrópolis. A Denise Estética proporciona a você bem-estar, saúde e qualidade de vida com os principais tratamentos estéticos, corporais e faciais em um ambiente aconchegante com serviços que apresentam resultado surpreendente. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 992168030, Estrada União Indústria 9153, Granja Brasil, Edifício Tangará Loja 5 e Taipava Petrópolis. Está na hora de dar uma nova vida aos seus estofados. Apresentamos a você a InoveClean, a solução completa para a higienização e cuidados dos seus estofados. A InoveClean oferece serviços de higienização de sofás, colchões, poltronas, estofados em couro, lavagem de tapetes e carpetes, além de impermeabilização de estofados em geral. Ligue agora mesmo para o telefone WhatsApp 24 99265 5685 e agende sua higienização. Siga-nos no Instagram, arroba InoveClean Petrópolis e conheça mais sobre os nossos serviços. InoveClean, a sua escolha inteligente para a higienização de estofados. Cuide da sua saúde e do seu conforto. 7 horas e 27 minutos de volta ao vivo com o último bloco do Jornal Panorama. Bloco que é dedicado a você, telespectador, que traz sempre seu comentário e interage ao vivo aqui com a gente. Vamos ao primeiro de hoje que o Rafa Marques vai colocar na tela para a gente. Vamos ver quem será. É da primeira dama Tatiana Yoschen, boa noite meu amor, te amo, obrigado pela força, pela companhia de sempre. Elane Maria, boa noite Patrick. Elane, ótima noite para você, obrigado pela audiência. Ninguém comentou da chuva, Rafa, o povo não quer falar, o João Freitas comentou. Boa noite Patrick, João e Vera Freitas do Cremeri. Chove pouco agora no Cremeri. Um abraço João, obrigado pelo teu comentário, meu amigo. Isabel Yoschen, boa noite Patrick. Manda um beijo para Margot e a Bete da Conde Deu. Margot e a Bete, beijo especial para vocês, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Luiz Fernando, boa noite Patrick, estou ligadinho no seu programa, obrigado pela companhia fiel. Márcio Yoschen, a sogra, desejando boa noite, ótima noite para você também, minha sogra. Eteovina de Fátima também desejou boa noite para a gente, ótima noite para você, Eteovina, obrigado pela companhia. Roseli Jesus, noite abençoada para todos nós, ótimo programa, Deus abençoe sempre sua vida, amém, Roseli. A nossa, obrigado pelo carinho. Luciene Pinheiro, boa noite Patrick, Deus te abençoe, amém, Luciene, obrigado. Temos mais um da Renata, Patrick, Renata do Retiro, amanhã é meu aniversário, parabéns adiantado. No dia 15, pede aos comentaristas que me dê um feliz aniversário amanhã, uma boa noite, fica com Deus. Então, para você que está assistindo amanhã, chuva de parabéns aí para a Renata, um abraço para você, minha amiga. Elisete Teles, boa noite, Patrick Guimarães, um abraço a toda a equipe, obrigado Elisete, a equipe agradece. E Sueli Rigo também comentou boa noite para a gente, Sueli, ótima noite para você, obrigado pelo carinho. Eu vou achar que não está chovendo em lugar nenhum, só na sede da TV Petrópolis e lá no Cremeri, lá no bairro do João. Mas, de qualquer forma, é sempre ficar ligado, você sabe que o número da Defesa Civil é 199, qualquer coisa, qualquer emergência, acione e, claro, procure sempre locais seguros. A chuva permanece nesta sexta-feira. Agora, 7 horas e 29 minutos, o Jornal Panorama de hoje termina aqui, agora você segue com a nossa programação. 8h30 da noite ao vivo, o programa TDV com Cléodio Marcos. Excelente noite para você e até amanhã. 8h30 da noite.